Fala aí galera, beleza? Aqui é o Kaizen e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo pra no canal. E galera, hoje vai ser de Coffee Duty Ghost, espero que você goste mesmo, dê seu like, inscreva-se no canal. Se você não for inscrito, faz dias aí que eu não jogo Coffee Duty Ghost, mas não vou botar muito pra jogar Coffee Duty Ghost. Tenho certeza, cara, faz dia que eu não jogo um vídeo, sempre parece uma galerinha ali, mas hoje os caras tão espertos, tão ligados, os caras é mim. A galera tá toda camperando ali no respawn, tudo ali, tudo ali. Caralho, quase que eu peguei um colátero, mano. Eu peguei um colátero, na verdade eu queria pegar três caras com tiro, mas não deu certo. Infelizmente o tiro passou do lado, ele matou dois, ele matou um, ele matou três, só fiquei na vontade mesmo. Eita caralho, o cara levou um tiro de sniper monstro aqui, velho. Tu também, né, amigo? Vamos ver onde é que tá o respawn. O respawn, não sei se o respawn mudou, velho. Acabou minha munição, cara. Acabou minha munição. Quando caiu minha munição assim é problema. Ô, merda. Deu migração de host. Vamos lá, galera. Achei esse mapa aqui. Esse mapa aqui dá muito campeiro, cara. Outra partida que eu tava, tava lagado no strike zone, não tava conseguindo nem jogar, infelizmente. No strike zone é muito gostosinho de jogar, mas só que... Mano, olha o tanto de cara que brotou ali. Infelizmente eu tava lagado, não consegui jogar direito lá, mano. Eu fui aqui dentro da partida porque eu não aguento o cara jogar com lag, não, velho. Na moral, jogar com lag é uma tristeza, mano. Uma lamentação. Tô querendo gravar meu vídeo aqui em paz. Caralho, o cara sabia que eu ia... O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, galera? O que é isso, mano? Que... Nossa, cara. O respaldo tá aqui, velho. Esse aí tá de sacanagem, né, velho? Atirando nada de baixo. Ah, brota. Quando brota, brota tudo de uma vez só. Tudo pra ali e pra me matar. Cacete. Depois daquelas killzinhas lindas ali, que você tá louco, cara. Foi linda. Perfect. Aquelas kill ali. Descendo devagarinho porque tá cheio de cara aqui. Pelo menos na hora que eu morri tinha carinha pra todo lado aqui, velho. Tô pelas costas. Ai, eu sabia que eu ia tomar facada. Ainda mais essa facada do Goshi, que é roubadíssima, cara. O cara tá uma facada de longe. Esse respaldo tá muito, mano. Tem tanto parceiro meu camperando. Que o respaldo tá perdido, cara. O respaldo não tá dando certo, velho. Tô falando pra vocês. O respaldo tá perdido, cara. Depois de 450 tiros, né? Pelo menos tinha que acertar um, né? O caudaço desse filha da puta, velho. Tá achando que você vai sair vivo assim, moscão? Depois de ter met... Ah, caralho. Quero até ver da onde. Da onde? Olha isso. Nossa, que brutal esse tiro. O cara tá campeando lá no finalzinho do mapa. Dentro da casinha, ó. Na verdade, eles nem tão campeando. Na verdade, eles não tão conseguindo nem sair. Porque meu time todo tá separado aqui. Tudo espalhado no mapa. Tudo perdido, aleatoriamente, cara. O respaldo tá tudo doido da cabeça. Dando respaldo junto com os caras. Esse Lohan aqui mesmo. Ele tá... Ele tá aqui no meio de nós. Eita porra. Otário. Morreu por queda, velho. Que bacilo, mano. E achei uma arma aqui, velho. Achei uma VKS. Uh! Isso que dá, mano. Movimentação aqui, ó. Movimentação ensabuadíssima, cara. Dá pra jogar o... Warzone. Jogo da atualidade. Movimentação, cara. Brabíssimo. Nossa, aqui. Que isso? Geralt tá aqui. Geralt tá aqui. Ui! 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 VKS é brabo demais, mano. Você é louco, velho. Agora eu vejo os caras, mano. Agora o pai tá on. Que filha da puta. Matou eu lá, mano. Sai que é... Ah, mano. Brincou em roxo de novo, cara. Muita... Você tá de putaria esse COD, velho. Ficou 3 do meu time. Puta merda, velho. Já tava... Agora ficou com menos ainda. Mas, na verdade, a gente tá ganhando. Vai, pega logo esse bagulho aí. Nossa, velho. Varar é muito bom, mano. Cara, varar é bom demais. Ah, me diz. Como é que eu varo esse bagulho aqui, velho? Ah, puta que pariu, velho. Usei à toa, cara. Ah, velho. Eu tinha que jogar. Por quê? Stun, cara. Stun não. Até nesse jogo a stun é roubada, cara. Ai, puta merda. Toma aí. Você acha que é toda hora, meu amigo? Toda hora que você vai acertar stun assim. Sorte sua. Respeita que o pai tá em on. Caralho, nós troquemos tiro agora, velho. Ele me matou e eu matei ele. Vou subir lá em cima. Eu não fiz a manobra. Eu queria cancelar a manobra de ferrolho. Pra tirar mais rápido. Que merda. Fui lá dentro do respaldo dos caras. Agora sim, meu amigo. Respeita que o pai fez a manobra de ferrolho. Só tem a visão de águia, né? Mas só que ali agora, mano... O PS3, ele é muito cinza o jogo, cara. Ele não consegue ver os caras direito. Deixa eu subir pro lugarzinho aqui, né, velho. Aquilo dos lugarzinhos. Vocês estão ligados que é daquele jeito, né, galera? Vral, moleque! Vral! Ganhei, mano. Acho que eu matei o cara na bomba, velho. Porque na hora que eu tive o... O inibidor terrestre, ele... Acabou a partida. Falei? Olha lá. Pum! Pum! Cacete! Foi muito linda essa partida, cara. Essa partida cheia de... Os caras, mano. Os caras também é o nível dos caras, mano. Fazer o que, né, mano? Coffee to the Ghost. Galera, deixa bastante like mesmo nesse vídeo aí, mano. Que não é real. Pegar bastante like mesmo aí pra trazer mais vídeos de Coffee to the Ghost aí, mano. Senão não trago Coffee to the Ghost aí, mano. Já jogo pouco e ainda, porra, não tem visualização nem like. Aí eu trago mesmo, mano. Fica mais difícil ainda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.